Salve, salve galera do Madalena Oficial, Motovog Raiz aqui no Engenho A linha Tão Incluído aqui agora E é isso aí galera Aí tá tudo louco pra galera vir, mas ninguém aqui fica a gente Então a gente tá vindo ali Ali atrás na motona dele Na popzona ali também, rolando de pop aqui Paisagem linda aí galera Então é isso aí galera Primeiro Motovog Zão Raiz aí Eu acho não, esse é o segundo Por dentro dos sítios aqui A gente vai buscar as azeitonas, vai ser muito massa Vocês vão acompanhar tudo aí, os histórios Os pedacinhos, então isso vai ser um vidão Boa, sem palavra Sem palavra mesmo, tá ligado Porque foi só um dia só que eu tô tido de folga Aí eu Doido aqui pra gravar um vídeo Pá, meu irmão, não pode vir Aí meu padastro tá tendo Pode vir, pois tal Então eu aqui doido pra gravar E pra fazer Um conteúdo aí pra vocês Viajei do Recife pra cá Quase 120km Pra gravar esse vídeo aí E fazer esse conteúdo Então a gente tá aqui A gente tá aqui, graças a Deus Só tenho 5 minutos de vídeo Minha senhora tá com a memória muito cheia Tem até que fazer uma limpeza Mas você que tá chegando agora Se inscreve no nosso canal aí Deixa o like Que vai no nosso Instagram Toma do lado oficial Não deixa não, velho De compartilhar, de seguir a gente Lá, todo mundo Toma do lado oficial Então, galera Esse aí é o Motovog São Raiz aí pra vocês Dentro dos sítios aqui Cara, velho Tá uma adrenalina Tá massa demais Tá show, velho Então daqui a pouco Logo mais a gente volta Pra vocês acompanhar tudo E um vídeo só, beleza? É nóis, falou Até mais Chegando, galera O pedacinho tá topado Boa Tá acostumado com a bicha Não tem problema não Tem que deixar ela em marcha, velho Se liga ela mesmo Só soltar a embrear aí Pra ela ficar em primeira Ou segunda Que é fácil, velho Vai dar a azeitona Com força aqui Não tem problema Não tem problema Não tem problema